Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de Paulinho, cria do Vasco, que hoje atua no futebol alemão, atua no Bayer Leverkusen e ontem ele esteve no Bem Amigos, programa do Sport TV, ontem comandado pelo Kleber Machado e ele foi perguntado sobre o seu contrato lá com o Bayer Leverkusen, a sua situação, se existe alguma possibilidade dele retornar ao futebol brasileiro e o próprio jogador falou lá no Bem Amigos que a princípio não tem renovação com o Bayer Leverkusen. As duas partes, o clube e o próprio jogador, estão chegando nessa conclusão que o melhor para cada um deles é cada um seguir o seu rumo. O contrato dele lá na Alemanha termina no meio de 2023 e ele foi perguntado se depois de encerrar o seu contrato, se existe a possibilidade dele voltar ao Brasil, de jogar em algum clube brasileiro. E ele respondeu o seguinte, o futebol brasileiro e o futebol europeu são dois bons mercados. Estou totalmente aberto a escutar o que possa ser o melhor para mim. Então deixou aberto a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. E ano que vem o Vasco na primeira divisão. A gente espera que com uma realidade financeira diferente, com a chegada da 777, do investimento estrangeiro, quem sabe o Vasco não tenha condições de tentar negociar. É claro que o Paulinho tem até mercado na Europa, mas quem sabe o Vasco não tenha condições de tentar trazer o Paulinho de volta, que seria sensacional esse cria da base voltando. Mas enfim, por enquanto não tem nada, apenas a informação que o jogador está em fim de contrato lá na Alemanha, tem até o meio de 2023, tem um ano de contrato, não deve renovar e está aí aberto a escutar possíveis propostas para o futebol brasileiro. Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês 3 picks. Um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000, não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira. Então corre lá, primeiro comentário fixado, não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!